Fala gurizada, tudo certo? Adivinha se eu não tô atrasado? Tô atrasado, obviamente O problema é que de bis Nem que tu queira, tu vai tirar algum tempo do caminho, né? Não no punho Tu pode, sei lá, passar um sinal vermelho, alguma coisa do tipo Mas não é muito aconselhável, não Passar o sinal vermelho, meio que dá ruim Então, o negócio é outro, sai no horário Ou, olha só, cara, arrumaram, será? O vazamento de água aqui? Parou de vazar água Olha só Incrível Sobrevivi pra ver a trincheira sem vazamentos de água Muito bom Muito bom Tem umas pessoas que conseguem andar mais devagar que a bis, cara Incrível Não entendo como é que é isso Que pra andar mais devagar que a bis O cara tem que estar com muita vontade de andar devagar Ih, já vamos meter o louco aqui, ó Vou ganhar Abaixar uma porque a bis não tem torque pra arrancar em segunda marcha, né? Olha aí Já olhamos aqui Zaz Bagulho Agilidade Agility E é isso aí Olha só, cara Eu tenho que desviar dos caras Sabe o que que acontece? Sabe por que eu tenho que desviar dos caras? Porque se eu tirar a mão eu perco o embalo E aí se eu perder o embalo Fica ruim de subir a lomba, né? Ó, o cara vai mudar de faixa pra cá Eu vou ir pela esquerda Porque eu sou o veículo mais rápido neste momento E não é nem questão de correr É mais uma questão de eu não perder o embalo mesmo Porque, na verdade, o meu maior incômodo de andar Na mesma velocidade dos carros É que daí eu deixo pros carros desviar de mim Não é eu que desvio deles E aí eu tenho medo Não confio nos outros, cara Não adianta Isso é a dica aí pra quem anda de moto Às vezes eu vejo os caras Até com moto grande, cara Os caras andando a... 75 por hora Na BR que é 80 E aí os caminhões às vezes empurrando os caras Carro desviando dos caras Meu, é tua vida que tá ali na mão da outra pessoa, tá ligado? Se o cara tiver no celular ele passa por cima de ti Então, eu gosto Gostava, né? Na verdade, agora não é mais uma realidade Meu Deus Aí é forte Eu gostava de... Não, DS4, nem tenta Eu gostava de andar mais rápido que os carros Porque justamente Eu conseguia desviar deles Aí não tinha disso aqui, ó Olha só Pra que que ele tá... Por que que ele tem que tirar um fino de mim? Sabe? Tipo, isso é perigoso Se ele encostar em mim, eu caio Então, é esse tipo de coisa Quando tu anda mais rápido Que tu consegue evitar Como aquele carro de trás Que vem comendo a faixa Vai, vai, mongolão Agora eu passei de ti, ó Mas, tipo, essas coisas assim Quando tu anda um pouco mais devagar Tu corre esses riscos Claro que quando tu anda mais rápido O risco de, caso tu caia ou bata em alguma coisa É de tu te machucar mais E o teu dano material ser maior Mas Desde que eu ando de moto Eu consegui bater Uma vez na traseira de um carro E eu nem tava rápido Foi mongolice minha mesmo Eu tinha passado pretinho no pneu da moto E ele escorreu pra banda E aí eu tava no meio de uma curva E tive que parar a moto Porque a sinaleira fechou E aí a moto Distracionou a traseira Mas, tipo assim Não foi nem que eu freiei muito, sabe? Foi Só porque Resbalou mesmo Tava Tava sem aderência O pneu traseiro E aí eu quase perdi O controle da moto Sim, é no meio de uma curva, né? E... E aí Fui reto na traseira do carro Vai, meu parceiro Fui reto na traseira De um Fox Cara, deu quase nada, na verdade Eu só dei uma batida Na tampa do Fox E... Se eu não tivesse de luva Teria quebrado meus dedos Inclusive Eu tô andando sem luva Porque eu perdi uma mão da minha luva Na verdade Já descobri onde tá Só tem que ir lá buscar E... Cara, é muito ruim Pra mim, pelo menos Tô acostumado a andar de luva Ficar andando sem luva, cara É... É uma situação bem desconfortável Vão ir... Pau na Tenerê Do 150 Meu Deus Vai vendo Que essa bisa aqui É a coisa mais Assustadora Que vocês verão hoje Mas enfim Como eu ia dizendo Eu prefiro Olha, fogo Vamos botar fogo no lixo É a maneira mais inteligente De descartar lixos Eita E... Então Como eu ia dizendo Essa parte Ah, tava longe, meu Para Essa parte aí De os caras Terem que desviar de mim É bem assustador Assim Pra mim, pelo menos Porque desde sempre Que eu ando de moto Eu... Eu que desviava dos caras Mesmo de 125 Agora de bis É um pouquinho mais complicado, né Dá pra fazer Mas só depois que embala Mas não vamos reclamar Eu nem lembro qual foi A última vez Que eu abasteci a bis Olha que da hora isso, cara Isso é uma das coisas Mais legais que tem Quando tu tem um veículo A combustão E tu andar com ele direto E tu nem lembrar Qual foi a última vez Que tu abasteceu É uma sensação muito boa E aí é aquela coisa Não adianta tu querer um veículo Que é muito econômico E que ande muito, né Não existe Bom, é isso, rapaziada Até a próxima É nóis